Música Deus está mandando dizer para você que a resposta será favorável. Sabe, o resultado daquele exame não vai trazer desespero para a sua vida. Você está esperando uma sentença do juiz, uma resposta? Pois o advogado vai ligar para você e vai dizer que você teve ganho naquela causa, que parecia impossível. Você está esperando este mês para ver aquela carta de consórcio contemplada? Eu quero exercitar fé aqui agora. Você vai receber a resposta rapidinho do e-mail que você mandou, do zap que você mandou, dizendo que você foi contemplado. Porque o senhor vai realizar o milagre da sua casa própria, do seu carro próprio. Eu creio nisso, estou orando por isso. Eu não sou um pregador que vivo só falando e distribuindo coisas para todo lado, não. É porque hoje eu quero orar. A Bíblia Sagrada me dá esta autoridade que eu posso pedir e eu posso receber. Se você está esperando aquela resposta do casamento, olha, vai ser uma resposta favorável. Deus vai te dar uma companheira. Deus vai te dar o companheiro. Você vem orando para isso? O Todo-Poderoso está cuidando de você. Eu sei que eu estou falando agora e tem alguém dizendo assim, eu estou esperando uma resposta de Deus. Pois eu já estou aqui dizendo que Deus está dizendo para você que você é um escolhido dele. Jesus me manda dizer para você a mesma frase que está lá em João, capítulo 16, versículo de número 15. Não foi você que me escolheu, mas fui eu que te escolhi e te nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Olha agora, para você, hein? Só para você. Afim de que tudo quanto você pedir em meu nome, crendo, você vai receber. Então, nós estamos aqui pedindo. Se Jesus disse que ele nos escolheu para estar com ele e que eu posso pedir e vou receber, então estou pedindo aqui a resposta favorável para esta questão da justiça que você está aguardando, para esse exame médico que você está esperando, essa resposta daquela carta de consórcio, essa resposta daquele pedido de namoro, noivado e casamento, esta resposta para aquele imóvel que você quer comprar ou vender, a resposta será favorável a você. Por isso eu escrevo, eu peço que você já escreva aqui embaixo como a frase de vitória de hoje. Eu acredito que a resposta virá favorável ao meu pedido. Escreve assim, eu acredito que a resposta virá favorável ao meu pedido. Por quê? Porque eu estou pedindo a Deus. E quando a gente pede para Deus, não há dúvidas de que haverá resposta favorável, porque o Senhor Deus está com a mão estendida. O Senhor Deus está de braços abertos. Há um texto em Isaías que eu amo, que o Senhor diz assim, Há um povo que não me clamou, eu respondi. Por quê? O meu povo de Israel não me pediu, porque se tivesse pedido, eu teria dado. Eu abri os meus braços para receber um abraço, mas o meu povo não me abraçou. Mas há um povo que não pediu, eu me revelei a eles. Então eu não quero ser como o povo de Israel que não pede, eu estou pedindo. Sabe, eu aqui oro pela minha família todos os dias. Eu abençoo a minha esposa, o meu filho Pastor Jeter, a sua esposa Amanda, o meu neto Benjamim, a Rebeca. Eu abençoo o meu genro Ramon, a minha filha Aninha, a minha neta Maria, a minha amada esposa Cláudia. Eu oro por eles todos os dias e digo, Senhor, eu quero a tua bênção sobre a vida deles. Eu quando venho aqui neste estúdio, neste espaço aqui da família renovada, eu oro e digo assim, Deus, o Senhor vai dar este quarteirão todo para a gente. O Senhor não mandou pedir? E a resposta vai ser favorável. Sabe o que eu tenho experimentado? Dia após dia eu tenho percebido as coisas acontecendo. Não é de um momento para o outro, sabe? Não é assim no estalo de dedos, não é abracadabra, mas é caminhar na dependência do Senhor. Porque quando eu olho para a Bíblia Sagrada, Deus ouviu a oração. Deus ouviu a oração do Abel. Deus ouviu a oração de Noé. Deus ouviu a oração de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José. É, Deus ouviu a oração dos homens de Deus na Bíblia e o Senhor respondeu e eles foram prósperos, foram abençoados. Então eu vou orar agora por você. Mas você já escreveu aqui embaixo o seu nome. Não deixe de fazer isso para dar legalidade a esta oração. Feche os olhos agora, estenda a sua mão. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu estou declarando que hoje a resposta daquilo que o teu filho pediu virá e será favorável a ele. A resposta que o Senhor já deu, que não há nada impossível para aquele que crê. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê e eu sou um dos que creio, Senhor. Eu creio que hoje, Senhor, a cura vai acontecer e o exame médico só vai mostrar que esta pessoa está curada. Eu creio, tenho fé e confio, meu Pai, que aquela causa da justiça que parece impossível aos olhos dos homens, o Senhor vai dar ganho de causa ao teu filho. Porque ele está na tua dependência e confia no Senhor. Mas porque também ele, não só por isso, mas porque ele também fez a coisa certa. Falou a verdade. Não deixe os mentirosos, Senhor, lograrem êxito, mas que os teus filhos que andam na verdade recebam os milagres da tua parte. Eu abençoo agora esta casa, este casamento, esta família, esta pessoa que está guardando o recurso financeiro para começar uma empresa, para comprar a casa, o carro, para um benefício da família. Eu profetizo que o recurso virá tanto para mim quanto para estas pessoas, porque eu estou orando em nome do Senhor Jesus. Mas acima de tudo, Senhor, que a resposta também chegue para a salvação das almas, da família transformada, do lar cheio da tua presença. Toma direção e abençoa o teu povo. Esta é minha oração, crendo que hoje é dia de respostas favoráveis em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Dê uma glória a Deus. Hoje nada de murmuração, nada de reclamação. Aguarde e verá. Lembra do que Jesus disse para Marta? Se tu creres, verás a glória de Deus. Eu creio. Eu quero ver a glória de Deus se manifestando na vida de muitas pessoas. Agora, se você vem comigo nesta rotina de oração todos os dias, eu gostaria que você convidasse outras pessoas, pelo menos sete amigos ou mais, para estar conosco amanhã, às seis da manhã, durante o dia, nesta reflexão, nesta jornada diária de oração e reflexão todos os dias. Se você vem comigo, pode ter certeza que o Pai, Filho e Espírito Santo estão cuidando de você. E se você puder se inscrever no canal, se está acompanhando pelo YouTube, eu agradeço. Se puder deixar o seu like, o seu joinha, isso vai ajudar esta mensagem a chegar ao maior número de pessoas possível. Tá bom? Eu quero agradecer por você estar aí orando por mim. Eu também estou aguardando respostas favoráveis da parte de Deus. Eu tenho certeza que elas virão e eu vou dar testemunho aqui em breve. E você também vai dar seu testemunho, porque o Pai te ama. Você não recebeu essa mensagem por acaso. Deus escolheu você para ouvir esta mensagem. Portanto, não tenha medo. O Senhor vai estar cuidando de tudo e te dando vitória. Não pense em derrota, não pense em fracasso, não pense em desânimo, não pense em morte. Não, não. Pense na vitória que o Senhor já está te dando. Amém? Que Deus te abençoe. O Pai me manda te dizer ao final desta reflexão que você é um chamado e amado por Deus, Pai, guardado pelo Senhor Jesus Cristo e fortalecido pelo Espírito Santo. Amém? Segura, segura. Amém? 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 Obrigado.